Quer dormir com muito conforto? Então aproveite, porque essa semana a Zelo preparou uma surpresa pra você. A super promoção de travesseiros. Pra que você possa comprar travesseiro pra família toda, pra que você possa renovar, ver aquele que se adapta melhor ao seu jeito de dormir, porque é a Zelo que você já conhece, que com certeza tem uma loja perto de você. Quer ter uma ideia? Vamos mostrar várias ofertas? Travesseiro da marca Pluma. Vou começar mostrando, ó. Travesseiro da marca Pluma pra você, 100% em pena. Apenas três parcelas de R$ 7,00. Essas três parcelinhas nos cartões Visa Credit Car ou American Express. Travesseiro da marca Zelo, em firma de poliéster, três parcelas de R$ 2,30. E o travesseiro Duo Flex, que bárbaro, né? Em espuma, apenas três parcelas de R$ 4,30. Só que aqui tem uma super variedade de travesseiros pra você aproveitar. Além das ofertas que você acabou de ver, você tem travesseiro 100% Pluma de Ganso, que é muito bom, da marca Pluma. Você tem travesseiro da marca Duo Flex, em mola. Travesseiro também da marca Duo Flex, anti-arca. Travesseiro da marca Zelo, em malha. Porque o que vale mesmo é você vir e aproveitar e fazer uma ótima compra. A loja enorme, essa loja linda que nós estamos, é do shopping adorado pra você vir e aproveitar. Tem um shopping pra poeira no Center Norte, no metrô Tatuapé, no Pátio de Inópolis, no Central Plaza. E mais dez lojas, sendo a maioria em shopping pra você, que abrem, inclusive, os domingos. 3, 3, 4, 1, 6, 9, 9, 9. Pode vir, porque tem mercadoria da promoção pra você, que é a Zelo. Você já sabe a qualidade que você merece.